Cena bastante curiosa de Bia 2. Bia suspende o dedo na discussão com o pai dela. Veja o vídeo agora, depois da vinheta. Roda! Saudações, meus queridos. Para quem não me conhece, o meu nome é Robson. E se você for novo aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se para não perder as novidades. Mano, incrível cena. Na discussão que Bia estava tendo com o seu pai, ela meio que mostrou o dedo para ele. Mano, a cena não foi cortada pela Disney. Eu não sei por que eles não revisaram isso. E botou no ar, assim mesmo. E passou no capítulo, se eu não me engano, 69. Se eu estiver equivocado aí, me corrijam. Aí ela, sem querer, eu não sei o que foi que aconteceu, que ela mostrou o dedo do almeio. Bom, a cena é bastante curiosa, né? E deu bastante o que falar aí nas redes sociais, né? Vamos ver aí, né? O vídeo, né? Veja aí. Vou explicar-me, porque discutimos sempre um pouco mal. E ora nisso que... E bem forte, viu, galera? Bem forte. Deu o dedo bem dado. Resumo. Dovi, qual é a sua opinião sobre essa cena? Bia fez isso de propósito? Foi sem querer? O que foi que aconteceu aí? Me diga aí, na sua opinião, né? O que realmente aconteceu nessa cena? Porque Bia fez isso, né? Isabela Souza. Galera, este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E até o próximo. Tchau.